Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vou fazer um bolo mesclado, bolo que é rápido e muito fácil de fazer. Vou usar 200 gramas de farinha de trigo, 150 ml de leite, 100 gramas de açúcar, 100 ml de óleo, uma colher de chocolate em pó, esse é o 100%, mas pode usar o 50, o 30 ou até o Nescau. E aqui gente, eu tenho três ovos, então vamos pro preparo desse bolo. E pra preparar esse bolo, gente, eu vou usar a batedeira, tá? Então aqui eu vou colocar três ovos, vou colocar o óleo e vou colocar o açúcar. E vou bater por aproximadamente uns três minutos. E aqui pessoal, batido, tá? Bati três minutos e agora aqui eu vou colocar a farinha de trigo e aqui pessoal, tudo bem misturado. Agora eu vou colocar uma uma colher de fermento. E vou continuar misturando. E aqui pessoal, ó, fermento bem misturado aqui com a massa. massa. Agora eu vou dividir, ó, essa massa. Colocar um pouco aqui. E aqui pessoal, ó, vou colocar o chocolate. E vou misturar. Colocar mais um pouco. Prontinho, gente. Agora é só colocar na forma, tá? Lembrando que eu já untei a forma, tá bom? Untei com margarina e farinha de trigo. Também já liguei o forno, tá? Forno em 180 graus, pelo menos uns 10 minutos. E agora, gente, é só colocar aqui na assadeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aqui pessoal o bolo já assou, agora eu vou desenformar para a gente ver como ficou esse bolo E aqui pessoal eu vou cortar para a gente ver como ficou esse bolo Cortar tudo ele aqui E aqui pessoal eu cortei, agora vamos pegar aqui um pedaço para ver como ficou E aqui gente como ficou nosso bolo, muito bonito, está bem fofinho Maravilhoso né gente, para tomar o café da manhã, para aquele lanche da tarde né, aquele chazinho Maravilhoso, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o gostei, quem for novo por aqui seja bem-vindo, se inscrevam Ative o sininho para vocês não perder nenhum vídeo Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo Tchau